Senhoras e senhores vereadores, professoras e professores, aqui presentes, no momento em que nós assistimos o país, os governantes, no âmbito federal, desestimulando a educação, cortando verbas da educação, e o município e os municípios que compõem a federação, fazendo de tudo para funcionar, procurando inovar, procurando fazer o que nossa educação toque. Ande para frente, porque assim nós entendemos que a educação mais importante é aquela de base, é aquela que vem de baixo para cima. Nós entendemos que a nossa participação, a participação dos mestres, neste momento em que vive o país, neste momento em que vive sobretudo o município de Caxias, é colaborar, é fazer com que a gente, a todo dia, estimule a criança a participar, a frequentar a sala de aula, para que nós possamos dar resultado, dar resultado quando chegar a avaliação através do IDER. E a nossa cidade de Caxias, mesmo atravessando esses precalços, que não é de hoje, ela sempre procura dar bons resultados. E aqui está um, não é novidade, mas nós estamos acompanhando a evolução do país, que seja na educação ou em qualquer outro setor. E aqui, nesse momento, nós vamos, a secretaria, o município, a Câmara de Vereadores, enfim, a população e sobretudo os professores, dar uma prova desse estímulo, fazendo com que o aluno se sinta responsável, se sinta importante, porque ele é importante, em todo esse contexto da educação. E é por isso que hoje, aqui, se transfere, nesta tarde, neste momento, a responsabilidade de gestor e de educação, uma jovem criança, uma jovem, uma criança, que vem da zona rural, lá da Cabeceira dos Cavalos, lá da escola João Santino Torre, comandado por um das excelentes professores nesse município, que é a professora Samara, que teve a nossa indicação. Eu tenho orgulho de dizer que a todas as nossas, todas as nossas indicação nesse setor, é sobretudo e são preparadas para conduzir uma escola. E é por isso que, neste momento, eu abraço todas as professores e, sobretudo, a diretora da escola João Santino Torre, lá da Cabeceira dos Cavalos. Mas, para isso, é necessário também, nós que fazemos a política, nós que tocamos o município de Cacilha, participe, estimule e dê todo o apoio. Parabéns aos senhores e às senhoras, parabéns à Secretaria de Educação, parabéns ao prefeito Fábio Gentil, sobretudo, o sargento Moisés, o vereador preocupado com esse setor, o vereador participativo e preciso em todos os momentos. Muito obrigado. 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 Obrigado.